Dessa indiferença, paixão dividida, agora cada um segue a sua vida, de hoje em diante é eu pra cá, você pra lá. Meu Deus! Que coisa boa! Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e cada vez melhor. Fiquei muito gripado, mas agora tô bom. Obrigado a todos vocês que mandaram mensagem, me perguntaram como é que eu tava. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tô sentindo raiva nesse seu olhar. Que jeito mais bobo de me castigar. A afinação dele é bem imprecisa mesmo, sempre foi assim, ele tem uma afinação muito frágil. Seguiu! Eu sei que fui grosso, mas saiu assim, é sempre que você não acredita em mim, e me manda embora dizendo que não rola. Pô, ouvi um grave bonito ali, hein? Um grave bonito, tô falando do timbre da voz. Ali na hora que ele fez o grave, veio um grave bonito, um grave encorpado, eu partiria daquele grave ali. Tá aí, aula de canto. Vamos supor, ele é meu aluno, fez exercício de canto, eu já sei mais ou menos a parte da voz dele, onde ele canta melhor e tudo mais, né? Quer dizer, no exercício, onde é que ele faz exercício melhor, qual é o tipo de voz que ele tem. E aí, vou pedir pra ele cantar. Ele vai cantar, vai cantar essa música, eu vou... Pera aí, esse grave aqui... Tá, aí eu vou começar a montar uma aula me baseando nesse grave dele, nessa nota que ele me mostrou ali, onde vibra mais aqui, a caixa vibra mais aqui embaixo também, né? Porque é uma nota grave. Então, dali, eu vou começar a partir pra exercícios que vão fazer a voz dele crescer desse ponto, dessa semente, pra cima. Entenderam como é que é o negócio? Seguiu! É, gente... E muitas vezes eu vi acontecer o seguinte, né, com alunos meus... Hoje em dia eu não dou mais aula presencial, mas quando eu dava aula presencial, acontecia assim. O aluno, às vezes, tinha uma afinação, assim, um pouco frágil, mas só o fato de eu cantar junto com ele e mostrar uma única vez a nota certa, ele acertava. E é impressionante. Aí, ele cantava de novo, tava certo. Aí, no dia seguinte, se ele fosse cantar, vamos supor, semana seguinte, voltou pra fazer aula, aí ele cantava errado de novo. Isso por quê? Porque tá na memória. Não é aparelho fonador, não é ouvido, é a memória. A pessoa tá decorando a melodia errada. E aí, ela fica assim, com essa fragilidade. Não é que ele seja uma pessoa desafinada. Ele pode afinar a voz dele e ficar super afinado. Só tem que dar esse exercício para a memória. Tem que fazer exercício de afinação pra memória. Seguiu? E quando eu amo, sou do meu amor. Quero ela... Eu queria poder mostrar pra vocês, só que eu não tô em condição. Eu tô muito desafinado hoje. O meu caso de hoje é outro caso interessante. Eu já não falei várias vezes aqui que pra ter uma voz afinada, você precisa ouvir, memorizar e reproduzir. Ou seja, o seu ouvido tem que tá legal, né? Você tem que perceber as coisas que você tá ouvindo. Você tem que ter uma memória musical boa pra gravar, pra segurar essa afinação. E você tem que ter um aparelho fonador pra reproduzir. Então, no meu caso hoje, como eu tô rouco, eu fiquei muito gripado. E aí, acabei ficando rouco por conta disso. No meu caso hoje, o meu ouvido musical é o mesmo, a minha memória musical é a mesma, mas o meu aparelho fonador tá fora do lugar, né? Fora do lugar que ele deveria ficar. Então, a minha voz soa desafinada. Sou do meu amor, quero ela só pra mim. Mas não sou ruim. Meu aparelho fonador tá todo fora do lugar. Tá vendo? Então, eu não tenho condições de cantar com esse aparelho fonador do jeito que ele tá. Tá vendo? Não dá. Agora, vocês estão ouvindo que ele tá... Tem umas notas que ele vem... É uma nota ou outra. Ele vem cantando a melodia certa e, de repente, uma nota sai. Tá fora, aí volta, aí outra tá fora, aí não sei o que tá fora. Então, esse tipo de desafinação me leva a crer que é a memória musical. Ele não corrigiu essa melodia quando pôde, logo no começo. E depois, pra você corrigir, é muito mais difícil. Mas não é impossível. É só você se dedicar. Você tem que ter uma guia que vai te ensinar a fazer a melodia da forma correta. Nesse caso, até o afinador de voz, ele pode te ajudar. Você pode chegar e cantar essas notas desafinadas assim. Pega lá no Melodyne ou no Auto Tune, coloca tudo afinado e fica ouvindo a sua voz afinada. Isso vai ajudar você a memorizar a sua voz da forma correta. Eu fazia isso com os meus alunos. Vocês conseguem reparar que tem nota que ele canta que faz assim, a nota tá reta. E, de repente, ela faz assim, batendo com a nota do violão. Vocês conseguem perceber isso? Aqui, ó. Não é vibrato, tá? Não tô falando de vibrato, não. Olha aqui, ó. Sou santo, nunca fui um anjo, mas não sou ruim. Tem várias notas aqui da harmonia do violão. E aí, quando ele canta essa nota do anjo, não tá afinada com a nota do violão. E dá pra ouvir um barulho assim, ó. É, a afinação dele é bem frágil. Seguiu. Que agora vai entrar a segunda voz, né? Esse rapaz da segunda voz é um herói. Por que eu tô falando isso? Porque é muito difícil você segurar uma segunda voz tendo uma primeira desafinada do seu lado. Então, no caso dele, pra segurar a afinação, ele tem que se guiar pelo violão. E praticamente esquecer que a outra voz tá ali do lado dele. A voz fica dura. E tem mais um detalhe. Eu já perdi o jogo, já perdi o morte. Sei que no amor também não tô com sorte. Tô roendo, tô com tolhido pra não chorar. Meu pai do céu. Sabe qual é o problema maior de tudo isso? Se você tem três notas, tá? A nota do... Vamos botar assim, uma nota. Não vou nem botar o acorde. Você tem três notas. Você tem uma nota do violão. Você tem uma nota de uma voz. E uma nota de uma outra voz. Que é o caso aqui, tá? É só vamos supor que o violão tá tocando só uma nota. O Matheus tá cantando só uma nota. E o Cauã tá cantando só uma nota. Se fosse Matheus e Cauã. Agora que eu vi que é Jorge e Matheus. Eu sempre confundo esses caras. Eu já falei que tem o trio, né? Jorge, Matheus e Cauã. É o trio. Então, aqui é Jorge e Matheus. Imagina que o violão tá fazendo uma nota, Jorge tá fazendo uma nota e Matheus tá fazendo outra. Se qualquer um deles estiver desafinado, tudo soa desafinado. Se o violão estiver desafinado, tudo soa desafinado. Não adianta, quando você tem um grupo, não adianta um tá afinado. Tudo vai soar desafinado. E esse é o problema que tá rolando aqui. Parece que tudo tá errado. Dessa indiferença, paixão dividida. Agora cada um segue a sua vida. De hoje em diante é eu pra cá. Você pra lá. Meu Deus. Que coisa boa. Herói, hein? O Jorge, o Matheus. O Matheus é um herói. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber as atualizações. Porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem até dois vídeos por dia. E você não quer perder nenhum, né? Se inscreva. Clique no sininho pra receber as atualizações. E eu mesmo ferrado, sem voz, tô fazendo vídeo. Então, eu mereço no mínimo o seu like. E eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente viu. Tudo que a gente ouviu aqui. Se você percebeu esses detalhes, deixa aí embaixo seu comentário. E também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui.